Oi, amores! Hoje eu vou fazer uma reflexão sobre o homem que é conhecido como o homem mais rico do mundo, Bill Gates. Alguém perguntou a Bill Gates, alguém mais rico do que você no mundo? Bill Gates respondeu, sim, há uma pessoa que é mais rica do que eu. Depois ele contou a história. Foi durante um tempo em que eu não era rico, nem famoso. Eu estava no aeroporto de Nova York quando vi um vendedor de jornais e eu queria comprar um jornal. E ao tê-lo nas minhas mãos eu descobri que não tinha moedas suficientes. Então eu deixei de lado a ideia de comprar o jornal e devolvi ao vendedor. E o vendedor disse assim pra mim, eu estou te dando, isso é de graça. Ele insistiu tanto que acabei levando o jornal. Por acaso, depois de dois a três meses, eu aterrizei no mesmo aeroporto e novamente me faltavam moedas pra comprar um jornal. O vendedor me ofereceu de graça novamente. Eu recusei, dizendo que não podia aceitá-lo, porque nessa ocasião eu também não tinha nenhum tostão. E ele disse, você pode levar, estou compartilhando isso dos meus ganhos, não estarei perdendo. E daí eu peguei o jornal. Depois de dezenove anos, eu me tornei famoso e conhecido pelas pessoas. De repente, lembrei-me desse vendedor e comecei a procurá-lo. E depois de aproximadamente um mês e meio de busca, eu o encontrei. Eu perguntei a ele, você me conhece? Ele disse, sim, você é Bill Gates. Perguntei de novo, lembra da vez que me deu um jornal grátis? E o vendedor disse, sim, eu me lembro. Te dei duas vezes. Bill Gates disse, eu quero pagar a ajuda que você me deu dessas duas vezes. O que você quiser na sua vida, diga-me que eu te dou. E o vendedor disse, senhor Bill Gates, acredite que ao fazer isso, não poderá igualar a minha ajuda. E o Gates perguntou, por quê? E o vendedor de jornal disse, eu te ajudei quando eu era um pobre vendedor de jornais. E agora você está tentando me ajudar quando você se tornou o homem mais rico do mundo. Como pode sua ajuda igualar a minha? Nesse dia, Bill Gates percebeu que o vendedor de jornais era mais rico do que ele. Porque ele não esperou se tornar rico para ajudar alguém. Gente, as pessoas precisam entender que os verdadeiramente ricos são aqueles que possuem um coração rico, em vez de muito dinheiro. É realmente importante ter um coração rico para ajudar os outros. É muito fácil dar quando dois sobra. Difícil é presentear ainda sem ter muito para dar. E você aí, você tem um coração rico? E você tem um coração rico? E ele? Música Legenda Adriana Zanotto